O prazo para a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2014 vai até o próximo dia 30 de abril. Eu converso agora com a Lucilene Faria Rosa, contadora, que irá explicar para a gente quem precisa fazer a declaração do Imposto de Renda deste ano. Lucilene, boa tarde. Quem precisa fazer a declaração do Imposto de Renda para não cair na malha fina deste ano? Todos aqueles que tiveram rendimento tributável acima de R$ 25,00, R$ 661,70 tiveram algum rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil, rendimentos de rural acima de R$ 128,00, R$ 308,00, R$ 50,00 ou pretende compensar prejuízos. Quem teve também ativo nos seus bens ou propriedade acima de R$ 300 mil, era considerado residente no Brasil em 31 de dezembro de 2013 ou optou pela isenção de quando você vende imóveis e adquire outro dentro de 180 dias. Todos aqueles que fizeram essa opção também são obrigados a entregar o Imposto de Renda agora até 31, 30 de abril de 2014. E quais são os valores das deduções? Olha, as deduções por dependente R$ 2.063,54, as deduções por instrução R$ 3.230,46 e para empregado doméstico R$ 1.078,08. Lucilene, quais são as dúvidas mais frequentes para as pessoas que precisam declarar o Imposto de Renda? Olha, o normal é que quem tem retenção de Imposto de Renda acredita que precisa, que é necessário fazer a declaração, nem sempre. Se você tem a retenção, mas não está enquadrado nas outras obrigações, não precisa fazer a declaração. A não ser que seja interessante pelo valor que tem a recuperar. Aí é interessante que faça. As pessoas que constam como dependente em outra declaração, ela não precisa fazer a declaração. Ela já está declarando em outra declaração. E casos de pessoas que tenham bens em comum com o casal, o companheiro ou o cônjuge, e já declarou no nome do companheiro ou cônjuge, ele não precisa fazer nova declaração, mesmo que tenha bens até R$ 300 mil, certo? Aí ele já fez aquela declaração. Este ano o prazo é um pouco mais curto e quem não faz a declaração paga uma multa. Isso, a multa é R$ 165,74 e o prazo vai ser de 6 de março até 30 de abril. Nos outros anos começava dia 1 de março. Este ano o prazo está um pouquinho menor. Obrigado, Lucilene. Lembrando que o prazo para a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2014, com o Anubase 2013, se encerra no dia 30 de abril. Bruno Freitas para o Jornal Libertas.